O município de Alto Garças deve sediar nos próximos dias os Jogos Estudantis Regionais. O município deve receber 17 cidades da região sul de Mato Grosso. Aqui no ginásio, a corrida é contra o tempo, para que tudo esteja pronto até a próxima sexta-feira. Estamos correndo contra o tempo, né? Tivemos um atraso aí na ata, né? Mas estamos aí. Eles prometem para mim que entrega no prazo legal. Já foi pintado o teto, já foi pintado a de bancada, pintados os alambrados aqui. E está faltando o quê? A quadra, que é o principal nosso. Aqui foi uma reunião com eles, eu falei assim, gente, eu não quero nada, eu quero só a minha quadra pronta, para que nós possamos ter os Jogos nela, né? Então, assim, eles são uma empresa muito boa, entendeu? Agradeço do fundo do coração mesmo o Manoelito, que é o empreiteiro, que é o que eu tenho em contato com ele, muito trabalhador, o pessoal dele trabalha excelente, vocês podem ver que vocês vão ver os servidores aí. Não, cheque, tranquilo. A sua quadra, quarta-feira, eu entrego ela para você. Teve um problema de piso na quadra hoje, né? Que eles estavam só pintados, teve um problema. Eles amassaram ela todinha de novo, estão lixando, você está vendo aí o trabalho deles, estão lixando de novo aí, porque eles querem entregar uma coisa de qualidade para nós. Bom, secretário, a gente sabe que o município vai sediar esses Jogos, vamos falar um pouco sobre esses Jogos que vai ser sediados aqui no nosso município. Os Jogos inicia sexta-feira, às sete horas da noite temos a abertura, convido toda a população para a abertura, né? É um caso de orgulho para mim, para o prefeito, para todo município de Alto Garças. Eu tenho 20 anos de Jogos, você mesmo sabe disso aí, não estou o primeiro ano em Jogos. Nunca vi tanto município num Jogos que eu não vi no nosso. De 19 municípios, 17 municípios estão no nosso município aqui, na região sul. São 817 atletas. Bom, e a gente sabe também, como o senhor já deixou claro o convite, eu vou falar mais um pouco sobre isso. A vinda da população para prestigiar e representar a cidade de Alto Garças nesses Jogos também é fundamental, né, secretário? Sim, contamos com toda a população de Alto Garças, você já gosta do esporte, né? Esse aqui é um jogo de, bem dizer, adolescente, 17 anos, né? Vamos ter jogos o dia inteirinho aqui no ginásio, jogos na Vila Morena, de Anarei Ribeiro, né? Então a gente vai ter muitos jogos, o pessoal vai curtir bastante. Começa na sexta-feira, nós vamos ter a abertura, né, com a presença do nosso secretário de esporte do estado, que é o Jefferson, né, um parceiro que nós temos lá em cima, parceiro mesmo. Vai estar presente no nosso evento, como você imagina, né, um secretário numa cidade pequena, né, tá aqui junto conosco, vai estar também conosco aqui. E vamos ter abertura, né, entre as delegações em quadra e nacional, vamos ter três danças do Sejupa, né, aqui conosco e depois um jogo de fundo do time de Alto Garças, futsal masculino. Bom, secretário, agora só para a gente fechar, é uma corrida contra o tempo para que tudo corra bem até sexta-feira. Até sexta-feira é a correria nossa, né, mas eu conto com toda a população para ajudar nós, conto com você, com a sua ajuda conosco aí, não só reportagem, você já faz um belo trabalho conosco, sempre dando apoio para nós toda hora, mas precisamos do seu apoio também fora das câmeras e fora do microfone.